A primeira vez que escutei falar de Guaraciaba foi quando o Frei João Manoel foi lá em casa e falou da proposta de fundação. Uma vez tinha visto no Aralabra, quando os freios tinham chegado aqui, quando chegaram, que é a acolhida do povo, mas não dei muita importância. Mas aí quando foi o Frei João Manoel lá, levando a proposta do bispo, aí foi que a gente foi se interessando por conhecer onde que era a Guaraciaba, onde que estava situado. E foi ali que começou a nossa história aqui da fundação. Pois acho que, primeiramente, o chamado de Deus. Nunca pensei em sair do país, nunca pensei em deixar a família. É o mais complicado viver longe da família, também da comunidade, mas acho que humanamente o que mais pesa é deixar a família. Aí foi o chamado de Deus, esse desejo no meu interior de quando surgiu essa proposta. Eu senti dentro de mim esse chamado de Deus a dar uma segunda resposta, porque não é fácil. Mas aí eu senti dentro de mim esse chamado. Aí respondi sim, foi muito difícil dar esse sim, noite sem dormir, pensando se era mesmo a vontade de Deus, ou um desejo meu. Mas afinal eu pensei, é a vontade de Deus mesmo. E eu acho que dar essa resposta me vai deixar muito mais feliz, porque se eu digo não, não vou me sentir feliz. De ter, de ter, assim como dizer, de me fechar mais bem, me fechar a essa vontade de Deus. Realmente é uma experiência difícil de expressar. Muitos sentimentos dentro da gente encontrados, né? Muita mistura de sentimentos, medo ao desconhecido, curiosidade também de como ia ser isso, ia dar certo ou não ia dar certo. Mas, ao mesmo tempo, todas sentíamos essa confiança, né? Confiança de que, com a graça de Deus, se era que Ele queria mesmo essa fundação, pois Ele levaria à frente, né? Ele nos ajudaria, né? Com sua graça, com sua misericórdia, para levar à frente essa obra que Ele tinha colocado nas nossas mãos. Eu acho que a experiência tem sido muito positiva, assim quanto, assim, o povo, de acolhida, acolhida do povo. O povo é muito, aqui o povo é muito religioso, o povo é muito acolhedor. Então, acho que essa semente vai frutificando aos pouquinhos, né? O povo tem muito apreço, né? Pelo mosteiro, pela nossa vida, pela vida contemplativa. Aprecia muito e nos sentimos, assim, como comunidade, nos sentimos acolhidas, nos sentimos felizes por estar colocando essa semente que esperamos em Deus que frutifique muito e que sejam fundados outros muitos mosteiros aqui no Brasil. A gente viveu mais na expectativa, né? De que se iriam acolher essa proposta de vida contemplativa à juventude. Mas, graças a Deus, desde o começo, seja por curiosidade, seja por querer mesmo, né? Abraçar esse estilo de vida. Muitas jovens foram se aproximando, muitas jovens até hoje, né? Muitas se aproximam, umas por curiosidade, outras por querer mesmo esse estilo de vida. Então, tem sido também, por seu lado, tem sido uma experiência muito positiva. Porque, graças a Deus, já temos oito, né? Em 14 anos, temos oito vocações. Temos jovens sem acompanhamento e esperamos que, no futuro, surjam muitas mais vocações. O papel, acho que é o testemunho, né? Do nosso carisma, Agostiniano Recoleto, né? Que a gente tenta viver, tenta transmitir com nossos defeitos, com tudo que seja. Mas tentamos transmitir e transbordar para fora o que é nosso carisma, o que é nosso próprio. E isso o povo sente, o povo experimenta, o povo gosta desse nosso carisma de fraternidade, de união. Então, isso, de alguma forma, está transparecendo para fora, né? Acho que o momento mais difícil, assim, foi ter deixado tudo, né? Sobretudo a separação da comunidade, da família. Chegar a um lugar desconhecido, assim, sem conhecer ninguém, né? Isso foi um pouco difícil. E o momento mais, os momentos mais felizes, acho que foi ver, ver, experienciar, ver que esta comunidade está tendo futuro, né? Que tem entrado vocações, que a graça de Deus não nos tem abandonado, que estamos aqui, que todas, graças a Deus, temos perseverado com a graça de Deus, voltaram as irmãs para o México, mas faz parte, faz parte. Isso me faz sentir-me feliz, de ver que Deus está conosco, e que nós, desde nossa pobreza, estamos correspondendo, eu, particularmente, estou correspondendo a esse amor de Deus, e de levar esta obra para frente. Valeu a pena, vale a pena, sim. E a gente continuar confiando nessa graça de Deus, que sabemos que não nos vai faltar, e a gente também estar aberta a essa graça de Deus, né? Assim, é um pouquinho difícil, né? Viver tão longe, não poder participar com elas, de tudo que elas organizam, desses cursos, desses momentos de fraternidade. Assim, é um pouco difícil, mas, graças a Deus, nós aqui temos muito apoio da parte dos freios, né? Que não nos tem abandonado nesse aspecto da formação. Então, eles, os da província de Santa Rita, província de San Nicolau, província de Santo Tomás, sempre nos têm dado a mão nesse aspecto. Então, se nos sentimos longe, sentimos não poder participar de tudo, da Federação do México, mas, ao mesmo tempo, nos sentimos felizes de poder ter essa relação com os freios, e que eles nos apoiem nesse aspecto. Primeiramente, agradecer a Deus por esta experiência, desta fundação, agradecer sua misericórdia, sua graça para cada uma de nós, e agradecer também a todas as pessoas, primeiramente, o nosso bispo, Dom Francisco Javier, nosso bispo emérito, agradecer a nossos benfeitores, a ordem, a nossa ordem, as províncias, províncias de San Nicolau, para não ficar, não esquecer nenhuma, pois a todas, agradecemos profundamente a ajuda que sempre nos tem brindado, a ajuda material, a ajuda espiritual, e tudo o apoio na oração, da nossa ordem e também de muitas pessoas que têm colaborado com seus bens materiais e também com a sua oração. Obrigada a todos. Obrigada.